Olá, Paz e Jesus para a sua vida. Tenha uma mensagem de Deus para o seu coração. Mateus capítulo 5, versículo 3. Bem-aventurados, humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. O humilde do espírito sabe que ele depende totalmente de Deus e que não precisa fazer nada para se exaltar diante do Senhor. Ele aceita a sua limitação e entende que precisa de Deus para perdoar suas falhas. O humilde também não precisa ser reconhecido diante das pessoas. Por isso, ele não tenta ser melhor do que ninguém. Por isso, ele consegue se relacionar melhor. Quem gosta de ficar ao lado de um grande arrogante, não é verdade. Bem-aventurado significa ser mais do que feliz. Jesus ensinou essas coisas para encontrarmos a felicidade e o descanso para nossas almas. Essa linda palavra do Senhor possa entrar dentro do seu coração. Que você possa compartilhar essa linda mensagem. Em nome de Jesus, o Senhor te abençoe. Amém. Amém.